Esperado, ok? Fala sim, fala suíço Vem lá! Eu olho e você me encontrou da sinal Então, eu olho e você me encontrou da sinal Quem sabe a gente se encontra depois Com uma picadinha só nós dois Se você não usar mais lugar Depois da vez só que vai voltar Pegar na gente sua pra valer Pois o cobrir é já acontecer Tipo, mas que vai voltar Tipo, mas que vai voltar Que você fica com a bonheda de tom Tipo, mas que vai voltar Tipo, mas que vai voltar Que você fica com a bonheda de tom Eu olho você mesmo por dar sinal Eu olho você mesmo por dar sinal E sabe a gente se encontra por depois Vamos ficar pertinho Vamos ficar pertinho Vamos ficar pertinho A mulher de vitória Se pede de gê Oh, oh Fica chover Se te quer com a mulher de vitória Só sonhei Eu te peço de gê Oh, fica chover Você fica com a mulher de limão Se pede de gê Fica chover, meu zé Você fica com a mulher de vitória Fica chover Se pede de gê Acho que crever Se pede de gê Fica chover Se pede de gê Fr sav 얘기를 Ficou Se pede de gê τους Tô cheio de bailarino aqui hoje, que beleza, né?